Olá pessoal, meu nome é Renata Lorenzetti, sou neonatologista, membro do Comitê Educacional da BDSF e hoje eu venho fazer um convite para o Melber em Brasil 2024, que está acontecendo até hoje, em 9 de março, aqui em São Paulo, onde a gente vai discutir todos os aspectos relacionados ao cérebro de crematura. Então, dentro do conceito de All Care e Brain Care, vamos falar de todos os aspectos que envolvem esse cuidado, dentre eles, o aspecto profissional. Então, destaque para a presença do Dr. Nicholas Englundendo a Terra, falando de eixos sérios do intestino, otimização dos aspectos profissionais, que impacta no meio de desenvolvimento. Então, a gente convida todos vocês e espero que encontrá-los agora em março de 2024.